Eu sou o Wilson José Oliveira, Wilson Econômico. Oi, eu estamos aqui no Poço Econômico e sentados aqui na nova loja de conveniência que foi inaugurada recentemente. A loja de conveniência inclusive homenageia seu pai, seu amigo. Até achei muito criativo, uma homenagem muito justa. E o Poço Econômico colocando aí mais essa comodidade para o seu cliente. É uma benção a gente ainda ter o pai. Meu pai está com 91 anos e nós resolvemos já fazer essa homenagem a ele em vida. E toda vez que eu entro aqui nessa loja de conveniência, eu já me sinto muito feliz. E sou muito grato a Deus por me dar essa oportunidade da gente estar aqui junto com o pessoal. E estou vendo aqui meu pai sempre sorrindo para a gente. Isso aí para nós é uma alegria, é uma satisfação. E você não imagina o tanto que isso aí faz bem para a gente. Principalmente por se tratar de ser meu pai. Pô, e a loja de conveniência tem todos os produtos que a loja de conveniência de Poço Consílio eu tenho. E o diferencial de ter um café muito especial. Nós temos vários tipos de café que o cliente pode pedir e solicitar para entrevistar. Por enquanto a gente está implantando aí, vendo mais a demanda, vendo aí as coisas que saem mais. Mas de antemão nós já colocamos uma máquina para o pessoal degustar um café. Um café de boa qualidade. Nós temos aqui o café cappuccino, o sonego, que já é uma boa pedida. O pessoal está gostando muito. E vários tipos de café. Inclusive nós temos até o cardápio, né? Esse cardápio, ele atende, eu acho que praticamente quase todos os gostos. E a gente, cada dia que passa, a gente está colocando mais coisas para que possamos atender a nossa clientela e fazer com que a gente possamos melhorar mais a nossa loja de conveniência. Pô, e temos aí alguns clientes nobres, como o nosso amigo Edson, que a gente vai até ele, né? O Edson é preguardo do Brasil, que ficou bom. Edson, está degustando o cafezinho aí. O melhor possível, o melhor impossível. Gostei do café que o Ilsa deu aqui agora. Ilsa André, é uma delícia mesmo. E uma homenagem ao sonego, né? Uma homenagem ao sonego, companheirão nosso. E eu vou arrumar muitos clientes para ele aqui. Eu posso indicar que eles vão achar bom. Parabéns, né? A gente volta aqui com o Ilsa, que bom. Parabéns pela iniciativa. E você colocou também, né? Outro serviço que eu gostaria de ser um enraço. É, esse ano nós estamos fazendo aí um serviço mais diferenciado. Nós compramos um carro zero quilômetro. E, então, o pessoal está abastecendo e está recebendo um cupom. Para, no final do ano, a gente sortear esse carro para que vai ter um ganhador, né? E esse carro é só aqui mesmo do posto. Muitas das vezes nós já tivemos aí a grata satisfação de colocar, de ter também o surteio de dois carros. E nós já tivemos a grata satisfação de um dos carros sair aqui para o patrocínio, que é regional, que é da Rio Branco. Agora, esse nosso aqui hoje é nosso exclusivamente do posto, é daqui de patrocínio. Então, a possibilidade de ganhar esse carro é bem maior do que aqueles anteriores que havia, né? Então, o nosso posto já é considerado aí o posto pequente. Nós já conseguimos aí um carro. Nós já ganhamos um carro aí aqui para patrocínio. E vários brindes também, moto, televisão, enfim. Esse ano é um carro. Olá, amigo. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço, Narela, por esse apoio que vocês estão me dando. Porque eu fico feliz demais que... Se não fosse o cliente, eu não estaria com as portas abertas. Eu tenho muito a agradecer o cliente, o cliente que me ajuda, é o cliente que carrega o piano, é o cliente que dita as normas aqui do nosso posto. Muito obrigado a todos.